Porque vai existir situações que você vai se perguntar Deus, por que eu sou tão humilhado? Deus, por que eu passo por tantas coisas difíceis? E Deus tá falando, siga, vai em frente Porque isso, confia Eu só vou fazer você passar de fase É só a mão na fase, vai passar, velho Eu vou te usar